Agora os agricultores podem realizar o plantio de soja em janeiro. A decisão está sendo comemorada pelo agronegócio paranaense, principalmente da micro região de Pato Branco, que tem um microclima bem favorável ao plantio da cultura em janeiro. A portaria número 342 da Adapar está sendo comemorada pelo agronegócio regional, principalmente por conta do seu artigo terceiro. Ali está estabelecido que o prazo final para a colheita ou finalização do ciclo da soja no Paraná passa a ser a data de 15 de maio do ano agrícola. Significa que a partir deste dia não poderá haver mais soja verde no território paranaense. Tempo mais que suficiente para o plantio da safra de soja no mês de janeiro. Antes da mudança, os agricultores paranaenses tinham até o dia 31 de dezembro como data limite para o plantio da soja no estado, o que impedia dois cultivos de soja ao ano. Nelson de Bortoli, presidente da Camis, que foi um dos principais defensores da volta do plantio da soja em janeiro. Ele destaca que a portaria da Adapar traz apenas uma restrição. Está proibida a semeadura e cultivo da soja em sucessão à soja. Agora o agricultor com essa portaria pode planejar melhor até fazendo a rotação de cultura, antecipando o plantio de milho, onde não está se fazendo mais por conta que não tinha outra escolha. Agora planta seu milho, fim de agosto, setembro, conforme a previsão, e nos possibilita semear essa soja em janeiro, onde sempre se adaptou e nós tínhamos uma safra extraordinária.